Lisboa é caracterizada pela marcante ponte estalhada, as linhas de bondinhos, os cafés e seus famosos doces de nata. Uma sobremesa portuguesa considerada um tesouro nacional. Sua receita é um segredo guardado a sete chaves. Para se fazer uma torta de nata original, é preciso creme de leite e 20 minutos de cozimento. Mas o restante da receita é um mistério. O segredo é mantido por dois confeiteiros mestres, que se trancam todos os dias em uma cozinha, longe dos curiosos. A oficina do segredo é limitada a esses dois mestres, mais ninguém pode entrar. E quando eles estão em processo de fabrico, a oficina está trancada. Está trancada somente, sendo possível abrir por dentro. A receita é antiga, de 1837. O segredo é tão bem guardado que nem mesmo o filho do patrão sabe como é a fabricação. É preciso ter mais de 20 anos de experiência profissional para se intitular um confeiteiro mestre. Mas o esforço é válido. A receita é muito popular. Come primeiro, isso é sempre problemas de hoje. Come, mais. O máximo que eu vi aqui comi foi dezoito mistérios de uma pessoa só. Nós moramos do outro lado do rio, moramos em Almada. Mas eu como gosto muito dos pastéis de boleia. E então venho cá de propósito para lanchar aqui. Ela não é a única fanática pelas natas. Pessoas de todo o mundo vêm provar um dos 18 mil doces feitos por dia por 150 funcionários aqui. Os confeiteiros convidam todos os visitantes a provar essa iguaria, que se tornou símbolo de Portugal. E aí E aí